Música Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Música Muito mais do que devia Quando é noite de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver A minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Por que brigamos Por que brigamos